E aí pessoal, beleza? A troca do rolamento do cubo traseiro aqui ó, aqui tá o tambor traseiro aqui do C3 E vai esse rolamentinho aqui prensado dentro do cubo Como que você tira essa trava aqui ó, tem uma trava aqui dentro, tem uma trava aqui ó Aquilo ali é a trava, como que você tira a trava daí, se não tem nem onde pegar? Então vou te ensinar aí ó, pega aqui ó, com a furadeirinha, tá vendo? O macetão tá tirando lá, ó lá, bem nesse cantinho aqui ó, vou filmar lá dentro ó Olha lá, isso, olha lá, pega uma broca, uma furadeira, faz um furinho no cantinho aqui ó, não estraga o tambor, nada E agora você vai fazer o que? Você vai virar a trava, ó lá, virou a trava Agora você vai puxar com a chave de fenda, olha lá, o macetão vai virar a trava Ó, agora você enfia a chave de fenda lá no canto e tira a trava, tá vendo? Já deu pro macetão, já viu que já vai sair a trava, ó lá Sem isso daí, ó lá, sem aquele furo, não tem como você tirar essa trava Você sopra, beleza? Mais uma dica rápida aí do termocete Pra tirar a trava, pega a broquinha ali ó Ó, bem pequenininha Vai furando o cantinho aqui ó, bem no cantinho Entre as travas, quando a trava vai tá aberta aqui e aqui Fura entre o vão da trava Aqui, um furinho de nada já vai te salvar, beleza? Até o próximo vídeo Tchau, pessoal